Neymar desfalcou mais uma vez nesta quinta a seleção brasileira nas atividades na Granja Comaria em Teresópolis. Apesar das dores no joelho esquerdo, o jogador foi inscrito pela CBF junto à Comembol para participar da Copa América. O atacante do Paris Saint-Germain há dois dias deixou o gramado do centro de treinamento ao sentir dores na perna esquerda. O Camisa 10 continua a fazer exercícios na academia. No Twitter, a CBF postou imagens de Neymar em uma bicicleta ergométrica. Rodrigo Lasmar, médico da seleção brasileira, já submeteu o atacante a exames de imagem, que apontaram que o problema físico não é grave. A ausência no treino se dá apenas por causa das dores. O jogador realiza trabalho intensivo, mas ainda não há data marcada para o retorno aos gramados. Em entrevista coletiva concedida nesta quinta-feira, o preparador de goleiros Tafarel garantiu que não existe preocupação para a comissão técnica com a situação do Camisa 10. Neymar está preparando ao máximo, está se dedicando, teve esse problema no joelho agora, está em tratamento, vejo ele todo dia lá fazendo tratamento, no centro de excelência fazendo trabalho de musculação e tudo mais. Quer dizer, está bem focado, está querendo fazer bem essa Copa América. Então, vamos apostar bastante no Neymar que ele possa ser esse grande jogador da Copa América. Seis, sete. Seis, sete.